Transforme sua paixão em profissão. Descubra como viver de YouTube em nosso curso exclusivo. Inscreva-se agora e inicie sua jornada para o sucesso. Link na descrição. Garota, não deixe pra depois. O que a gente pode fazer agora? Aproveita que tá só nós dois. Então desce, então desce, então desce e rebola. Não se importa, se demora. Que eu te levo, não importa a hora. Porque faz assim, olhando pra mim. Jogando pra mim, descendo pra mim. Senhora, aproveite. Eu te falo no áudio, já repito. Chamo de mona, amor, em francês. Eu trago joias lá, de Paris. Você olha essa ventova, anotese, te deixo sem fala. O pecanjo, ela pinge no top, e na blunt, mental. Ela pica, ó, um toitante, olha na cama, me pede punch, instante. Melodias, eu já me la capiçola, esse raão no corte. Quer ver o teu nome na constelação, e na roda, do poche, canto, do poche, yeah. Garota, não deixei pra depois. O que a gente pode fazer agora? Aproveita que tá só nós dois. Então desce, então desce, então desce e rebola. Não se importa, se demora. Que eu te levo, não importa a hora. Porque faz assim, olhando pra mim. Jogando pra mim, descendo pra mim. Senhora, profe, te falo no ouvido, se arrepia. Chamo de mônamo, em francês. Eu trago joias lá, de Paris. Você olha essa ventova, anotese, te deixo sem fala. O pecanjo, ela pinge no top, e na blunt, mental. Ela pica, ó, um toitante, olha na cama, me pede punch, instante. Melodias, eu já me la capiçola. Melodias, eu já me la capiçola.